E aí família BR, bom dia Hoje a gente acordou aqui com um iceberg Estacionado na porta de casa Porque eu nunca senti tanto frio na minha vida Aqui em São Paulo E eu acho que é o mundo conspirando E tentando esfregar na minha cara o que eu vou passar lá E tentando me fazer desistir, sei lá Eu esqueci a minha máquina de barbear Eu ia lá na casa da Bruna Então por isso que eu estou com cara de mendigo Em todos esses últimos vídeos Mas hoje eu vou resolver isso Se a gente não achar a maquininha Eu vou lá no centro e vou comprar Está muito frio mesmo Então a gente ainda não sabe o que vai fazer hoje Mas provavelmente hoje a gente vai tentar ir lá Naquele tio Zé que eu falei tanto para vocês no vídeo passado E vamos mostrar para vocês Então se não der para gravar hoje Porque está muito frio E a gente tem muita coisa para resolver Para quem acompanha isso no canal Sabe o que eu estou falando Eu estou resolvendo um monte de pepino E está complicado Mas eu vou tentar gravar alguma coisa para vocês hoje Tentar gravar, mostrar o tio Zé lá Porque todo mundo tem que comer E com certeza eu quero comer no tio Zé Eu tinha acabado de gravar a primeira parte Estava até editando já para deixar pronto E sai o sol lá fora Só para não dizer que eu estou mentindo Porque ontem eu fiquei falando disso Sol, céu azul e chuva no chão Bom, agora eu chego de falar de tempo Porque esse canal não é canal do tempo Mas é só para vocês não falarem que eu estava mentindo São Paulo é muito maluco Olha, um puta tempo feio aqui Sol no meio, tempo feio lá Chuva, sol, arco-íris Pote de ouro Ah, o tão esperado tio Zé Está chegando a hora Vamos comer o nosso sandubão Mas como toda joia fica bem guardada O caminho é tenso para chegar lá Mentira, é só uma ruazinha meio quebrada Que tem que chegar aqui Mas a gente chega lá rapidão Para quem acha que eu estou fazendo propaganda para ele Tipo, esquece mano Com 1.400 inscritos e 700 inscritos fora do país ainda Ninguém pagaria 50 centavos para fazer a propaganda Aí, ó Rei do lanche, mano Escondidinho, velho Numa rua deserta Na frente aqui da Casa da Espanha Tem um negócio ali do exército Gravar lá dentro agora Nossa, vocês vão ver o sanduba Olha a cara de feliz da gordinha Mano, é muito bom, velho Essa maionese aqui, ó Que ele economiza, né? Olha, quer ficar famoso aparecendo no YouTube? Entendeu, mano? Aí, ó Esse aqui é o corintiano O cara que entrega o tio Zé para nós Demorou, hein? Fica corinha, tias mano Aí, a missão cumprida Sanduba comido Agora vocês estão conhecendo aqui E... Isso aqui é um bairro famoso Para quem não conhece Tipo, para lá É o Museu do Quiranga Vou mostrar aqui para vocês A rua de São Paulo Que tem maior quantidade de roubo de carro Se liga, é essa aqui, ó Parece muito como uma rua comum, né? Mas os caras que trabalham com segurador A mãe, né? É aqui no Ipiranga, mano O negócio aqui é feio, viu? O brother meu, o Fernandinho Perdeu dois Sonata e uma... E uma BMW 320 lá Aí, agora os seguradoras Não querem mais fazer seguro no nome dele Então ele tem que colocar agora o carro No nome do irmão dele Aí coloca ele como segundo condutor Só rola aqui, viu? Mas agora ele se mudou Tá morando em outro apartamento Então... Agora tá suave pra ele Mas... Brasil tem dessas, né, mano? Isso aí que não vai deixar saudades, né? Eu sei que esses últimos vídeos aí que a gente tá postando Não tem nada a ver com o canal Não tem nada a ver com o propósito do canal Que é a viagem Mas é uma coisa que todo mundo tem que fazer Todo mundo que vai morar fora tem que fazer Que é curtir as coisas que gosta de fazer aqui Antes de ir Porque não é toda hora que você vai ficar voltando De um em um ano Ou dois em dois anos Então é meio complicado E semana que vem eu vou ter que dar uma passada lá no consulado Resolver umas coisas Então é... Aí sim vai voltar pro propósito do canal Vai voltar com bastante informação bacana aí pra vocês Eu vou tentar gravar lá Nem sei se pode Mas é isso aí Quem gostou dá um joinha Se inscreve aí no canal se você não é inscrito Dá uma força aí Tenta compartilhar Pra alguém que Que quer saber as informações Como é que é morar fora Pra ajudar o canal a crescer também Pra estimular a gente aí Continuar gravando pra vocês Beleza? Então é isso aí família B Valeu Um abração Tchau